Vou filmar pra vocês hoje a Z900 em todas as cores, tá? Vermelha, preta com detalhe verde, toda preta, preta com verde. Hoje vai ter novidades da Kawasaki pra vocês. A vermelha aqui é a que tá em primeiro, aparecendo aqui no cantinho da loja. Master Motos em São José do Rio Preto. Vocês têm que vir aqui conhecer essas motos, procura o vendedor Danilo. O cara vai explicar tudo que tiver que explicar pra vocês. Cara, gente boa pra caramba. Quem tiver interesse em uma Kawasaki, tá aqui. Master Motos em São José do Rio Preto. É difícil falar qual que é mais bonita, viu? Essa aqui eu achei diferente, gostei também. Olha aí. Não sei, cara. Eu gosto de moto preta. Mas por ser Kawasaki, talvez eu pegaria com, pelo menos, a com detalhe verde. Ou essa aqui. É que eu achei aquela preta ali que eu já vou filmar já já. Um detalhe fosco, muito show. Mas olha essa verde também. Já vem com slide. Essa já tá com acessórico. Olha aqui. Aqui o que ela tem de acessórios. O retrovisor dessa aqui é diferente? Ela tá com acessórios que ficam escrito espelho e retrovisor? Ah, eu acho que não. Deve ter vendido ele a parte. É, vendido ele a parte. Mas é Rizoma? É estilo Rizoma, mas da Premium Race. Essa aqui tá equipadinha, galera. Esse detalhe é diferenciado. Isso aqui é original, Danilo? Não. Não, né? Não, né? 1900 na cor verde com preto. E esse aqui, preto com fosco. Deixa eu testar a altura da moto. Vai ter uma pesquisa aqui no canal, galera. Vocês apontam aí qual cor que vocês gostaram mais. Vocês falam pra mim aí. Vocês respondem aí no canal que a gente vai ver qual que vocês acharam mais bonita. Preta. Preta e verde. Essa preta com detalhe verde. Esse verde meio musgo, meio fosco, né? Diferente. E... Essa vermelha. Então participem aí pra gente saber qual que vocês gostaram mais, certo? Aquele abraço. Fiquem com Deus. Tamo junto. Tchau.